Respeitável público, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao nosso circo. Olha o seu aéreo. Eu tava vendo uma subiana aqui, hein, você? Engraçado. Deixa eu te matar, hein? Vagapum. E aquele bombadinho tá quebrado? Tá, exatamente. Não quebrei. Por que, seu trouxa? Você não tem uma DVR sofrendo aí, não? Eu deixei no L. Olha o L. Ele tá sem ar. É um aéreo, não é? Ah, eu não sei qual que é o L, você quer ir lá? O L tá lá, vem, vamos lá, coloca os conselhos, vem cá. É, eu tô do outro lado do muro aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, me acompanha aqui. O L, eu caí com ele lá do outro lado, lá também, ele tá... Ah, ele deve estar até consertado. Ele nem explodiu, não. Cadê você? Já sumiu, porra. Eu tô te ganhando ainda. Ah, tá. Cadê o caminhão? Ou então, ele respondeu que ele não explodiu. Ele ainda tá consertado, né? Acontece que ele consertou. É. Se ele não explodiu, ele consertou. Você não explodiu, é. Peraia, é. Tá, tá, eu não explodiu. Tá, eu acho que ele não explodiu. Ele está acolhendo, é, você não explodiu. Não entendi que o que você vai abrir. É, você não explodiu, ele tem a música e não se acolhendo. Ah, eu vou abrir. Então, perdão, vou abrir. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Eu vou abrir. de senhores. Lá vou com a castela. Castela, todo mundo pegou esse negocinho seu aí, misericórdia. Vixe, se abriguem, ta caindo o little board, o black board. Ontem a Lud falou que esse daqui preto é o que? 2 minutos pra reiniciar o servidor aí. Aí o Ruiz, misericórdia, se abriguem. Olha lá, vou ciclonizar agora com o caminhão do Bueno. No pleno movimento. Se abriguem caso tenha algum acidente. Tô gravando, não? Se abriguem. O Bueno, vixe, passei dos limites na velocidade. Pô, aqui é, as armas que são todas snipes. Podia ter, aqui ó, aquela do CS, né cara? Aquela, sei que você é snipes. O pleno servidor cheio, e a gente com o chão. Não, aquela outra SGS-39. SGS, até com o tempo. É, até com o tempo. Vixe, se abriguem, me matou, me matou. Ai, me matou, cara. Nossa, Castela. Qua, coa, 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 coa. É, vai, eu posso... Transcrição e Legendas Pedro Negri